E atenção motoristas, a BR-101 pode sofrer interdição parcial ou total durante os dias de hoje e de amanhã, aqui na região sul do estado. A repórter Carol Carvalho vai nos explicar melhor sobre essa informação. Carol. Essa interrupção no trânsito acontece por conta de colocação de painéis eletrônicos que devem trazer informações em tempo real sobre o trânsito na BR-101 aqui no trecho sul. A colocação acontece hoje e amanhã, das oito da manhã até uma hora da tarde e pode trazer interrupção parcial ou até mesmo total. A orientação para o motorista é que ele, claro, continue acompanhando a nossa programação, o nosso portal também, mas também pode ter acesso a essas informações pelo 0800, pelas redes sociais, da CCR Via Costeira, tudo deve ser informado por ali entre hoje e amanhã. Esses painéis serão colocados hoje na cidade de Tubarão, no quilômetro 340 e também em Paulo Lopes, no quilômetro 264. Amanhã, a instalação do painel acontece em Pescaria Brava, no quilômetro 317, tudo isso no sentido norte da rodovia. Ou seja, quem sai aqui do sul do estado, indo em direção a Florianópolis, é que vai ter essa alteração no trânsito, que pode ser inclusive total. Esses painéis são bem grandes, eles têm 2 por 8 metros, eles podem ser vistos, segundo a CCR, a 1 quilômetro de distância e as informações escritas no painel, elas podem ser lidas a 270 metros de distância. Serão informações em tempo real, informações sobre alteração no trânsito, lentidão, acidentes, desvios, limite de velocidade, informações pertinentes para trazer segurança a quem dirige pela BR-101 no trecho sul. Em outras partes do estado, a gente já tem painéis eletrônicos que fazem esse tipo de serviço, mas aqui no sul é a primeira vez que eles serão instalados. Então, hoje e amanhã, as obras em Tubarão, Paulo Lopes e Pescaria Brava, das 8 da manhã até o comecinho da tarde. Voltamos ao estúdio.